Eu sou a luz que brilha nos seus olhos Eu sou o suor que treme no seu corpo Eu sou a área que você respira Teu coração, todo mundo que ilumina Teu sentimento, teu movimento, teu pensamento Que tudo que eu sinto você tem que acreditar E eu vejo a sua alma, o teu respiro, o teu olhar Dum-dum-dum-dum-dum Música Ago e a mão Você não pode me trair Você não pode fingir Você não pode mentir Você não pode me iludir Quando você diz que é justo Que ama Que odia Quando você é o justo não faz Quando você é amando Me encadeia Basta que creia Na minha luz E te deixe Conhecer Sendo livre De pensar De voar De amar Entre em minhas águas e respire a minha luz Entre em minhas águas e respire a minha luz Entre em minhas águas e respire a minha luz Fuma minha alma E beba o meu amor Água e 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 amor Fova é tudo... Fova é tudo Eаю Abra e amor